O nosso programa está indo 10 para as duas no ar. Depois das eleições, depois do dia 30 da campanha eleitoral, termina dia 30 de setembro. Termina uma quinta-feira. Daí na sexta-feira nós votamos para uma hora da tarde. Porque 10 para as duas, eu vou dizer uma coisa horrorosa. Você vai comer arrozinho com feijão, não tem fome. Vai não sei o que, não tem vontade. E não sei o que, não sei o que. Quer dizer, é dureza. E nós temos que dar horário para o pessoal fazer política. E promete. Eu vejo candidato ali que eu vou dizer, já está lá quantos anos, meu Deus do céu. E só prometeram agora, de feito, é prática. Está com a cara que parece uma boneca. Daquelas bonecas chinesas, né? Coisa grandiosa até. Homem não, mas está tudo lisinho. Ai, meu Deus do céu. Mas mesmo lisinho não está fácil de voltar, não. A coisa não está muito boa do lado dele. Já fiz feira bastante, galera? Já? Tá bom. Vim aqui para falar, né? Vai fazer feira e tal. Mas, doutor Benes, tudo bem? É um prazer tê-lo aqui, doutor. O prazer é nosso, Antônio Leite, os telespectadores da banda do horário do programa Antônio Leite. Nosso companheiro Mauro, Mauro Silva, lá de MAP. E é muito sempre prazeroso estar aqui com você. E o presidente está meio doentado, lá com a diabetes me alta, né? É, o companheiro Josias está com uma série de diabetes. Por isso não pôs... Só comendo açúcar, não? Pois é, se cuidar. Josias... Você tem açúcar demais no sangue, não quero saber. Enquanto está resolvido. Coitado, não. Mas o negócio de diabetes é um caso sério, não, Josias? É, é uma doença... Diabetes é uma doença... Calada. É grave, é grave, né? Inclusive, a saúde pública deve dar tudo... Principalmente aquelas pessoas que já têm uma idade avançada, que é perigoso. Então, é mesmo para qualquer jovem que tem vários tipos de diabetes, né? Então, é necessário que tome alguns cuidados. E o companheiro Josias está precisando, inclusive, aqui a nossa solidariedade a ele. Grande Josias. Ô, Josias, um pouco de boa vontade e mais boa vontade e mais boa... Porque quando o brasileiro não pode comer um gosto de açúcar, daí que ele quer. Como ele tem pressão alta, como eu tenho, daí que ele fica doido para comer um churrasco, né, meu doutor? Tudo que não presta é o que vem na nossa mão, né? Mas vem carinhosamente. Então, o diabetes é açúcar. Sal, para quem tem pressão alta. Então, a gente tem um pouco de força e de vontade. Força bastante. Mas, doutor, parece que está tudo em paz a política até o momento, né? Dia 30 termina as promessas. É. A gente espera, inclusive, nós que defendemos os aposentados, espero que esse voto aí que foi com relação ao fator previdenciário possa ser derrubado, né? Possa realmente ser favorável aos aposentados. O fim do fator previdenciário, que é o principal motivo, inclusive, que a DIMAP aqui, o Lauro pode dizer, que esteve lá em Belo Horizonte, na manifestação, inclusive, dos aposentados, a DIMAP estava presente. E, realmente, é o fim do fator previdenciário, um dos principais objetivos agora em diante. Porque nós vamos ser os prejudicados que estamos ativos. Não é o aposentado. O aposentado já teve a sua redução e aí vai piorar. E se fala até, Antônio, de uma reforma nova da Previdência, a gente precisa estar com a barba no molho aí, e também ciente de que isso pode ocorrer. Se reformar mais a Previdência, não tem o que reformar. É lamentável que venha com a proposta. Ninguém fala nisso, mas é porque é época da eleição, né? É época da eleição, mas nós temos que estar mobilizados aí. Bom, você teve em Belo Horizonte? Eu estive em Belo Horizonte dia 18. Dia 18 é um movimento bastante forte lá dos aposentados, que não está aceitando de cabeça baixa todo esse ataque feito àqueles que trabalharam tanto para ter depois um descanso, uma tranquilidade. Infelizmente, está tão dessa forma. Eles estão reagindo e paramos na Fernandias dos dois lados. Conseguimos parar por uns 20 minutos a Fernandias. Deu um reboliço danado. É assim que tem que ser feito. E depois que fizemos aqui dia 12, fomos para lá e paramos na Fernandias. E vamos continuar com a nossa luta. É um fator previdenciário, né? Esse é o problema. Porque, Antônio, esse foi um gerado fator previdenciário, que foi criado lá atrás, que agora deveria ter a chance de acabar com ele. O que é que aconteceu? Vetou-se o fator previdenciário. E aí, os aposentados que tanto contribuíram para isso, acabou prejudicado. E constitucional, é uma norma constitucional. Todos já falaram isso. E permanece isso sendo um dos critérios para que, vamos dizer, muitas empresas aí, se beneficiem até mesmo a previdência que não está superavitária, né? Ela não tem déficit. É mentira da questão do déficit. Ela não tem déficit. Ela é superavitária. Ela tem, sim, foi feito aí os números e, na verdade, ela é superavitária. Nós vamos para um pequeno intervalo e voltamos já.